Fred Trap perguntou, será que sempre que queremos fazer um beat profissional, temos que pegar referências? Cara, é muito interessante você fazer isso, porque, tipo, e as referências não precisam ser beat, tá ligado? Tipo, uma coisa que eu tenho em mente é que a maioria, por exemplo, a maioria das pessoas, por exemplo, aqueles artistas, mano, que pintam, vê que eles vão pintar alguma coisa, eles vão pegar alguma coisa como referência, tá ligado? Como se você quer pintar o corpo de uma mulher, tem pintores que fazem a arte baseada nisso, inclusive, tem provas de faculdade de artes que é basicamente você pintar a pessoa, tá ligado? Que tá na sua frente. Então isso já é uma referência, mano, tá ligado? Isso não funciona diferente pra gente que é produtor musical, a gente tem que ter referências, trabalhar com referências, texturas. Na minha aula, onde eu falo sobre referências no YouTube, onde eu falo muito sobre minhas referências, tá ligado? Tipo, e falo como é que eu organizo elas pra determinar como é que vai ser meu beat. Tipo, mano, nessa aula eu peguei a referência de, tipo, o álbum do Travis, o álbum novo que o Travis Scott fez em colaboração com o selo musical dele, que é o Jack Boy, se eu não me engano. É, eu botei esse álbum como referência, eu peguei uma textura, tipo, eu peguei um violão que era bem parecido com o violão que eles usavam nesse álbum. Tipo, eu peguei a referência do Pulp Fiction, que é um filme, mano, não é nem uma música, tá ligado? Então eu usei isso como referência pro meu beat, tipo, a atmosfera do Pulp Fiction. Tipo, você pode usar isso, mano. Vai depender do seu nível de criatividade e como você consegue interpretar cada referência, cada coisa. Mano, você pode pegar um quadro de, tipo, você pode pegar uma imagem como referência, tá ligado? E isso eu faço, inclusive, várias vezes quando eu tô, por exemplo, fazendo minhas músicas, quando eu canto, tá ligado? Mas às vezes quando eu tô fazendo minha... Tô escrevendo música, tá ligado? Geralmente eu abro uma imagem que eu acho ideal pra aquele beat, tá ligado? Então eu uso aquela parada como referência. Então, como eu disse, pode não ser referência... Uma referência... Exatamente um beat específico. Lógico que é bom você ter uma referência de beat, pra você saber, por exemplo, Ah, eu quero ter esse beat aqui como estrutura, uma referência de estrutura. Lógico que você vai pegar isso como referência, não vai copiar, mano, tá ligado? Você vai pegar como referência e você vai fazer do seu jeito, tá ligado? Então, mano, o poder da referência é que ela te leva automaticamente, ela te mostra qual é o ponto que você quer ir, tá ligado? Isso que é o poder da referência. Não adianta nada você fazer as coisas sem saber pra onde você quer ir, tá ligado?